Ah Aaaaaah Ravens Thor Bjorn Está aqui, o novo Thor Bjorn Não aceite imitações Thor Bjorn de verdade É só aqui no Jogue como um Ogro Espero que vocês estejam animados Para estas mudanças Como eu estou Vamos fazer esse enãozinho Ficar um demônio Contra os nossos adversários Bom Mudanças Mudanças Olha só a velocidade De disparo de projétil É uma pedra que eu vinha cantando Ó, ó Valeu senhor brisardo Tá bem mais rápido o projétil Do tiro 1 O dano é mantido E o tiro 2, a dispersão tá menor O dano é um pouco menor, apenas 25 de dano a menos Tá E a cadência de tiro tá mais rápido Então o torbione dá mais dano Independente de qualquer coisa Ok, a dispersão tá menor Então o dano concentrado a um pouco mais de distância Ele é possível E Cadência de tiro, ó Maravilhoso Maravilhoso A torre é arremessável e se constrói durante 3 segundos Pum, tá pronta Não existe mais nível de torre Tá O laser é de uma cor diferente, ó, maravilhoso É E só tem nível level 2, tá Eu posso também destruir a minha torre à distância E isso me dá a capacidade de começar a contar o cooldown de novo Pra eu dar o deploy na turret em uma outra localidade, por exemplo Joguei Ela fica ali e começa um cooldownzinho, ó É metade do cooldown Tá E aí quando eu destruo a torre Ele conta o restante do cooldown Além disso nós temos um mini núcleo fundido Um mini núcleo fundido Dá velocidade de ataque Velocidade de movimento Armadura 150 de armadura 150 de armadura E velocidade de batida no martelo E tudo mais É uma delícia É uma delícia Você vai, coloca a sua torre Tá lá brigando Tá dando engage Tá destruindo Pá Vai morrer Ou tá precisando de recarregar Ou tá precisando de dar mais dano Pum Mini núcleo fundido 350 de life Você vai Desimando 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 Ok E agora a coisa que eu tô mais curioso pra saber É a habilidade de negação diária Do Thorbjorn O novo ultimate É a garrinha dele Nobre fundido Ok Ele vai criando poças Dura apenas 6 segundos Mas é negação diária Olha só que legal A pessoa que passa na poça Ele queima Tá Ele derrete Durante Um período de tempo Toma 130 de dano Se o personagem tiver armadura Toma 190 Ao invés disso Personagens com armadura Diva Reinhardt Bastion Brigitta É Quem mais? Personagens com armadura Sem armadura Tomou 190 Wrecking Ball Tomou 190 Bum Parece interessante jovens Parece interessante Parece verídico Essa parada de lançar a torre Vai deixar o Thorbjorn bem mais versátil Tanto pro ataque Quanto pra É Pra defesa não faz tanta diferença Mas muito pro ataque E principalmente Olha que louco Eu vou tentar jogar a torre ali em cima Se isso aqui funcionar Meu brother Se jogar a torre No terreno elevado Funfar legal Olha só Que delícia Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Com certeza vai ter lugar Que dá pra fazer isso Por exemplo A gente pega um pézinho Aqui ó Na empilhadeira Olha que foda Se for rolar isso aí Por exemplo Pega um pézinho Pula lá E Não deu Não alcança Tudo bem Vamos tentando Eu sou o The Ash Eu vou descobrir os pixels É o Ogro É o Ogro jogando É o Ogro jogando Sindicato dos Torbs Tá aí ó Marcado Na pele A gente vai descobrir os pixels Porque nós somos safadenas Nós somos safadenas Aqui não deu Mas nós vamos descobrir Porque aqui é mais baixo Não é? É mais baixo Nós vamos arrumar um jeito Nós vamos descobrir lugares infernais Pra colocar essa paradinha Ok? Inclusive Talvez a velocidade de movimento Ajude nisso né Ó Interessante ali ó Interessante Né? Núcleo explodido Não tem ainda uma Uma animação Né? Um lance aí Ok Você Dispara Se eu não me engano São 10 projetas Tá? Nossa Olha que cagada Da negação diária Aqui É tipo O campo minado Do Do Wrecking Ball Exceto que dá mais dano Em gente com armadura Eu curti Não sei quanto a vocês Eu curti Gostava do último No último núcleo fugido Gostava Mas esse aí é bem legal É útil pra defender E é útil pra atacar Tá? Você tá no mapa de carga Você tá Capturando o ponto Tá ligado Negação diária Negação diária Você vem Olha que maravilha Lembrando que você não precisa Eu tô na verdade Jogando todos os projéteins de uma vez, tem limite de projétil, tá? Tem limite de projétil, então provavelmente tá terminando mais rápido do que deveria. É, eu achei um pouco ruim você não poder ter uma torre e dar redeploy, você tem que destruir ela, esperar 10 segundos e aí colocar outra, isso eu achei ruim, entendeu? Você não pode dar redeploys de alguma maneira, sei lá, um cooldown interno, whatever. Sei lá, depois de, vamos supor que depois de 30 segundos você dá, você consegue dar um redeploy ou qualquer coisa do tipo, ia ser massa, mas tá gostoso de jogar, tá gostoso. Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar com o Azofrema sem castar, ó. Ele bate ali, pá, pá, você pode mirar, ó, mirar aqui, ó, porta de respawn, pá, porta de respawn, meu brother, porta de respawn, meu brother, você pode colocar uma poça aqui, uma poça aqui, uma poça aqui, lê, 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 hã? Hã? Senti falta do health extra da armadura. Aí, mas aí você tá trouxando, por quê? Porque você tem um health extra da armadura passivo pra si mesmo, pra você ser um off-tank brutal. Você não pode ajudar o seu time, mas você já vai ajudar o seu time absorvendo dano mais grande, dando que, efetivamente, você poderia, efetivamente, fazer um teammate absorver porque você é o grande Torbione. Além disso, a Blizzard reduziu a cabeça do Torbione em 10%. Você pode não perceber porque a cabeça dele é do mesmo tamanho, mas existe um negócio que ele só chama Hitbox, que é uma caixinha, assim, um quadradinho, que é onde ele registra os hits. Então, agora você tem a chance de atirar na cabeça do Torbione e não acertar a cabeça do Torbione. Que ele era meio cabeçudo. O Winston tinha um cabeção. O Winston tinha um cabeção que... É, a Blizzard também não boa, né? Aqui no PTR não tem... só tem o modo Mr. Heroes ao invés de no Limit. Todo mundo querendo testar um Torbio novo e não tem como jogar. Vamos dar uma testada aqui, vamos dar uma brincada, vamos dar uma brincada. Vamos dar uma brincadita, velho. Vamos dar uma brincadita, velho. Vamos dar uma brincadita, velho. Está todo mundo indo para o High Ground. Vamos fazer assim, coloca a madura aqui, coloca o esquema aqui, tem um Torbio ali. Tem uns esquemas aqui, tem uma parada. Opa, para! Sério?! Ok, hantaro na verdade Com a cordinha, olha que bandido Olha que desgramento Ah, brincadalho Esse hantaro aí da galera Ok O povo pegou Ali é horrível pra atacar, ninguém começa indo ali De cima, mas o meu time começa Porque é assim que o meu time joga Ponto final Ok, que que é essa torre errada Aqui é um bom esporte pra torre Falou Cran, cram, 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 crayon Cran, cram, cram, cram Que é um bom esporte pra torre Os caras estão ali em cima, né Vai brincando aí Para, para do Stevens Vai lá senhora, para do Stevens Vai lá, para, vai lá, para Se ela destruir a torre, em quantos cooldown que isso encorre Em 10 segundos, não sei 10 segundos, 10 segundos Eu jogo outro 10 segundos eu jogo outro Maneiríssimo Maneiríssimo Eu vou esconder essa torre aqui, por exemplo Tô meio flechada Eu pude recuar, por exemplo Ok Aqui a fara não vai pegar Porque aqui é um posicionamento nada a ver pra torre Essa maravilhosa fara não vai nos pegar Ok Minha torre já tirou, caralho Ok, vamos lá Quem vai entrar aí? Vamos trabalhar aqui por dentro Eliminado, eliminado Vamos começar Eliminado, isso Ok, o Crayon Atrás de você Segura na área A fara está incomodada Coloca aqui no logral, né Que vem um dragão, vamos ver Tem ninguém aqui do lado Tem uns heróis Hans quase morreu Hamilton quase morreu Eu quero testar a paradinha Aqui, ó A paradinha, ó Detectar Ah, brincadeira Brincadeira, mas dei muito dano ali, ó Dei muito dano Foi o campo minado, velho Ah, tinha um Hamilton aqui Ok Hamilton aqui Foda pro BTR, a gente joga com 180 200 de ping Tiro um, apesar de ser um projetil agora Muito mais legal Tá foda Nossa, velho Agora, o hitbox da torre Tá irritante de lançar, hein Tá batendo em todas as paredes, assim De longe, velho Tá muito irritante de lançar Serião Isso aí não tá legal não, Blaze Não tá legal não, Blaze Ok Rogzors, Rogzors Caralho, bicho Ok Rogzorzinho, Rogzorzinho Olha só, velho A velocidade de disparo disso Trabalhei duro disso Torre inimigo detectado Me ajuda, Brigitte Torre inimigo detectado Ajuda, time Ajuda Torre inimigo detectado Agora tem que ir pra dar, ó Tá foda, tá foda Vamos times, vamos heróis Vamos heróis O mundo precisa de heróis O mundo precisa de heróis O mundo precisa de heróis Passa muito tempo sem jogar também, a sensibilidade tá estranha pra mim Muito estranhas Muito estranhas Vamos tancar pro time Vamos tancar pro time Vamos pra cima Vamos na parada Chato pra caralho Vamos tancar, vamos tancar, vamos tancar, vamos tancar Opa Ok Tá bem mais móvel Tá bem mais resistente Tá interessante, bicho Tá interessante Tá interessante Agora só falta a Blizzard consertar aí o servidor, o servidor centro-americano, né Pra ter partida Rayello Porque tá todo mundo diamante, só tem diamante Tem muitos diamantes Tem bastante diamante A justiça vem de cima O Silverwind O núcleo fodido também tem, ó Maravilhoso Maravilhoso, véi Caralho, eu tomo dono do meu próprio núcleo fodido, bicho Pera lá Ou não Ou é do outro Torby Aí a Blizzard tem que marcar de uma forma mais legal, né Aí tem que marcar de uma forma mais legal Senão fica um pouco complicado Call me Ryan Aí senão fica um pouco complicado, né Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso A Torre da Turbs A Torre da Turbs A Torre da Batida, cadê? A primeira Isso é meio ruim Isso é meio desagradado Todos para a minha posição Todos para a minha posição Vamos lá O que é isso? E agora? Isso mesmo Agora eu estou dentro do Life E aí Agora eu estou dentro do Life Você não me pegou Ah, dá para dar Deploy na Turret Por algum motivo Dá para dar Deploy Pegamos ainda A Turret não conseguiu fazer nada Nossa, olha o lag Mas é para isso que você sabe fazer Eu sei fazer isso aqui Você primeiro tirar sua torre Depois tirar o Rantado Depois tirar tudo aqui Tirar sua dignidade Mas eu consigo jogar ali Pau Uh, High Ground Torre High Ground Torre Aí sim Aí sim Aí sim o High Ground Torre Vai ficando nervosos Muito roubado aqui Núcleo fundido Menino fudido O jogo ficou bem mais rápido com isso O jogo de torre ficou super rápido Ficou gostoso Ficou rápido Ficou maravilhoso Ficou incrível Escolachar Vamos É nóis Olha lá Eu posso dar um Redeploy aqui Olha só a velocidade de movimentação do Torb Com o Lúcio Minha Torre Tá gostoso Nossa, eu vou fazer miséria com esse personagem Eu varei uma miséria Tem Widow Olá Widow Mas estamos no ponto E é isso que importa Que demorou Que demorou Que demorou Que demorou Que demorou Que demorou Me punido Ok Deuamos um pouco E o Jin falou o purê Debrei Ah Caramba O Chualano passou reto Ah, levou o Lúcio Aí levou o Lúcio Teve como voltar Aí não Aí não Aí não Aí é ruim Olha o inimigo detectado Uuuu Crime Brasile No Não Eu tinha usado Eu tinha usado Eu tinha usado Vamos tentar fazer a arte aqui ó Arte! Alô, GG, ganhamos Neguei aqui, neguei ali ó Olha que legal Ah, ultimate é fraco Cara, negação de ar, os caras não conseguem pisar no ponto E aí? Neguei aqui, neguei ali Mija aqui, neguei ali Olha que legal Tá gostoso Tá gostoso Cara, esse jogo vai ficar Louco de rápido Já tá louco de rápido aqui né Bum Deve ser o Lúcio né, o Lúcio também A gente tinha um Lúcio no nosso time né Mas tá bem louco de rápido Tá gostoso de jogar Finalmente tá gostoso de jogar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá gostoso Tá com a blusa, tá interessante Ai meu Deus, errei, peguei Agora sim, toque da defesa Agora sim, ah moleque Testa as opções colorblind Eu não, eu não sou colorblind Quem for colorblind Você precisa de um criador de conteúdo colorblind Se você for colorblind Entendeu? Tá bom Tá bom, testa as opções colorblind Tá bom, ah desce Testa as opções colorblind Vou fazer o que? Vou fazer opções como é que é Controle de vídeo, vídeo colorblind Vídeo colorblind Contraste, opções, modo autônico Inimigo, aliado, alerta, modo autônico ligado Deuteranotopia, prononotopia, tritanotropia desligado Vamos de... Essa aqui parece mais bonito Protoranotopia Caralho, beijo Ok A minha arma dourada é uma arma meio... Agora é eu que to colorblind Ah gente, bane o giro ai, bane o giro que deu essa ideia horrível Bane o giro ai, giro você é colorblind Se você estiver fazendo isso só para me trollar giro Eu nunca te perdoar ali Acho que meu moderador só está me trollando Nossa, construiu horrível ali, ok Mas dá para escolher a cor Não, mas ai não é colorblind, é coloridinho Coloridinho eu não quero, eu quero colorblind pô Coloridinho é o que? Dá para escolher a cor Maravilha hein Novo modo colorblind Eu vou cagar uma torre aqui ó, maravilhoso Ai não precisa ficar martelando ó, acabou Torb Martelinho, acabou Torb Martelinho Acabou, Torb Martello, acabou Torb Martello E de volta o Torb Spam, o Torb Spam é gostoso Opa, meu Bounce Buggles Olha o Torb ali fazendo É, Frontline Fazendo Frontline Ah não conseguiu levantar Mercy mais Alô, valeu valeu Me ajuda, me ajuda Me ajuda Ah e é legal que você pode negar a torre do Torb também Se ele for muito imbecil igual ele fez aqui agora Oh what is c... Ó velho Eu quero jogar sem lag pra acertar tirambassos Opa, opa, opa Você está energizado, você está energizado Cadê o Amilton, cadê o Amilton Cadê o Amilton, correu, frango Frango, nada mais que frango Consigo jogar lá em cima? Nossa, foi muito em cima Mas eu acho que ela quicou Tentei resistir Defumado com crimp Tomo mais do que nunca mini reaper, queridos Mais do que nunca Nossa, eu consigo jogar muito alto Agora eu sou um basqueteiro de torre Sou o Michael Jordan das torres Se você vier uma torre fazendo cesta Sou eu jogando Aí vai falar assim, nossa, claramente é o Ogro Claramente é o Ogro Claramente é o Ogro Claramente é o Ogro Fast Paced, Torb Fast Paced Que funciona, que chama Torb Fast Paced Ah, eu quero esse aqui sem lag Torb Fast Paced Essa é a realidade absoluta Se meta que não vale nada, tá aqui Nossa, aí faltou Beleza, tem duas animações agora, isso é foda Isso aí, beleza Não, olha só, eu UTEI Eu devia ter usado o E primeiro, olha lá Ela tem a animação de puxar a garrinha Ah não Ah não, é porque já saiu o modo Deutro de Utopia Deutro de Utopia Eu vou, eu vou pegar esse Hans, olha Ele é engraçadão, olha Ele acha que me dá a flechada Já sei, vou jogar a torrinha em cima do busão, olha Falou Olha só o Torb Jordan Torb Jordan já está nascendo o Torb Jordan Entendeu? Vocês estão de brincadeirinha? Estão nascendo o Torb Jordan, entendeu? Está nascendo o Torb Jordan Vocês estão de brincadeirinha e achando que é zoeiros? Achando que é zoas? Tu estás achando que é zoas amigo? Tu estás achando que é zoas? Não ser zoas Aqui não ter zoas, rapaz Torb ser coisas sérias Aqui não ter zoas Inclusive essa carga ser minha Inclusive tem um Hans ali Perigo Inclusive esse Hans ser meu Inclusive essa Ana ser morta Olha esse Torb chamado de Tryhardt Ah, brincadeira Essa animação está um cu Com todo respeito, todo amor, todo respeito Mas tem um ping também Olha lá Nem fiz animação ali No ping do americano Olha É, tem um ping de 200ms .02 segundos .02 segundos No cundido Caralho, olha o tanto que o Torb reposiciona gostoso essa torreta Isso se chama Reposicionar gostoso Tá Isso se chama reposicionar gostoso Aí você não gostou da sua torre De repente ela está lá Nossa Ok Ativado Aí você não gostou da torre Olha só Olha só Negação de área Maravilhoso Negação de área A gente vai fazer assim Olha lá Os caras não conseguem Os caras não conseguem andar aqui É muito desgraçado Horrível Eliminou para estar tipo os Miners Opa Opa Fazer uma sexta Ai meu Deus Oacarol 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 Era de dormir Levantei o Hantaro Porque foda-se O único que mata aqui sou eu Simetra rainha TP nadinha Joguei a torre aqui em cima da carga Na tora Na tora Minha torre Ainda precisamos de você Ó Um bom spot para a torre aqui em cima por exemplo Olha que a gente jogou Aí mas aí eu fiz a sexta errada aí Jumentíssiminho Sai, 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 sai Vão protegendo a torre ali do torbe O torbe deles Minha inimiga destruída Aí eu vou tentar fazer uma outra sexta aqui ó Tem que angular um pouquinho mais Fazer ela bater na parede Que ela vai aterrissar ó Ok Aí foi foda Aí não Isso Nossa merda Dou erro, Dou Itaco Agora eu vou Nossa eu vou Simplesmente Tem que segurar essa carga infinita aqui Dou ir, Dou Itaco Sobretudo Quando a gente estiver com Com delícias Esse hamster é um cu Com todo respeito Desculpa gente Onde você estiver escutando cu Eu não falei cu Eu falei popote Tá Então você Por favor Filtre seus ouvidos aí Limpe seus timpados que tá foda Eu não tenho esse comportamento agressivo E tóxico de ficar falando palavrão E horrível Entendeu? Que o nosso canal é family friendly Quer dizer que crianças podem vir assistir E o popote todo mundo fala Né? Eu acho que não tem um pai aí que Ó Vai 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 Tá ruim Isso aqui tá ruim Não gostei não Ah você pode destruir a própria torre E a pentagem do cooldown Agora entendi Tá ali ó É aqui que tem que ser Aí moleque Aí moleque Aí moleque É com os heróis lá Já passa o dragão Já passa o rantalho Estranicizado BUM Nano Torbo Nano Anão Olha o tanto de dano que isso dá Olha só Vai ficar em cima da carga Nega a carga Nega a carga Nega a carga Nega a carga Ai faltou um pouquinho de cura Mas eu também fui na front line ali Na frente do meu tanque Fui junior Os últimos vídeos de HS foram ultra family friends Por que? Pode pedir música Errou ator três vezes Ah mas aí eu acertei E aí? E você que nem tentou E você que nem tentou E você que além de tentar Ainda vem numa live É... Criticar Sendo que você mesmo não sabe fazer E aí? E agora? E agora? É o famoso Jordan aqui ó Você vem pro Michael Jordan E você fala que o cara erra O que que o Jordan vai falar? Faz melhor Aí double kill, triple kill Olha lá Entendeu? O Michael Jordan vai falar assim Não, dá uma enterrada aí então ó Se você chegar de primeiro ali E acertar ali Aí eu te respeito Entendeu? Se não eu não te respeito Enquanto acabou Aqui ó, só a Tereza aqui ó Só a Tereza que chama Nano Core Deixa gostando de tacar cocô nos inimigos Quero Quanto pra cocô melhor né? Ai Tomei a black shot Buscar life Que Healers Não me interessa Nano Popwatch Nossa que tem oriça Ok Ai me ajuda Ai me ajuda Preciso de cura Sim 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 E ai Hantaro E ai Hantaro Mini Reaper Mini Reaper Mini Reaper Mini Reaper Mini Reaper Mini Reaper Eu desolvo a torre E eu me posiciono já na frente Para dar aquele cover Para dar aquele cover E permitir que a minha Torre Ela se monte de uma maneira mais confortável né? Ai velho Hantaro Hantaro Se eu tivesse um pouco melhor Se eu tivesse um leg É porque o PTR Ele é norte americano né? Não tem PTR Brasil Porque senão ia ser ignorância Sei lá Mas foi divertido ai O pessoal que joga de Torb com certeza vai vir conferir o Ogrão Porque o Ogrão é Torb Torb é Ogro Ogro é Torb Torb é Ogro Quem Quiçá Quem será O atrevido Que vai vir Testar o Torb Fala de Torb Se não for Ogro Porque claramente não entende nada Porque nunca jogou Torb na vida BR É nóis Espero que vocês tenham gostado Beijo do Dash Até a próxima